Andei entre vários montes Tomei a lua de muitas fontes Pisei em terras distantes Na esperança de encontrar Um amor de verdade Talvez assim O meu mundo de sonhos Fosse realidade Voei como voam as aves Cruzei tempestades e mares Tentei alcançar-te nos aves Na esperança de encontrar O fim desta jornada Foi tudo em vão O meu mundo de sonhos Transformou-se em nada Hoje o meu mundo de amores Não tem mais cores Perde a razão Pois nesta vida se perde Quando não se consegue Viver a ilusão Voei como voam as aves Cruzei tempestades e mares Tentei alcançar-te nos ares Na esperança de encontrar O fim desta jornada Foi tudo em vão O meu mundo de sonhos Transformou-se em nada Hoje o meu mundo de amores Não tem mais cores Não tem mais cores Perde a razão Pois nesta vida se perde Quando não se consegue Viver a ilusão Tu amor Tu amor Amém.